MÚSICA MÚSICA 19 de janeiro chegou a informação interativa de um possível homicídio na vila de Bairro Alto sem medir esforços, a guarnição serviu todo o local constatado o fato a vítima, senhora Maria Leal e já no local que foi informado após levantamento, que o abusado era o nacional Márcio Lima iniciando uma intensa busca pela cidade e por volta das 20 horas o acusado, com a ajuda da população do município de São Baterra foi capturado na 8ª rua na casa dos seus genitores que Márcio já na delegacia do município de São Baterra está sendo apresentado neste momento confessou que na noite de ontem estrangulou a idosa jogou no chão causando grandes lesões e consequentemente a morte da idosa conforme laudo médico do hospital do município de São Baterra também a vítima foi alisada sexualmente tá mais uma vez polícia militar dando resposta no município de São Baterra isso aí está muito claro elemento que o meter crime no município de São Baterra vai ser preso e vai pagar pelos seus delitos neste momento polícia militar se implantando na delegacia de polícia de São Baterra fazendo a prevação do homicídio a passo a polícia civil para os procedimentos cabelos e aí aí ela estava lá na frente lá na cadeira aí eu aí eu disse olha vai vai vou me deitar aí eu disse fecha a porta ela deixou a porta toda aberta lá ela botava a porta comigo lá na cozinha aí eu falei fecha a porta eu vou me guardar a sala pra dormir na sala aí eu continuou aí eu aí eu falei não vou dormir vou dormir com a manhã tenho que trabalhar aí falei pra ela ela ficou lá na cozinha lá aí só isso que horas você montou eu falei mais de sete horas oito horas qual foi o motivo eu nem sei porque eu estava bebido lá que eu estava vivendo uma casa do oitinho mas eu não cheguei aí eu aí eu vi a coisa lá mas sete horas eu vi pra cá por causa dela chegou a abusar dela? não tomando ela com focada e eu não enfoquei ela e engarrei ela com e por que ela e aquele coche na cabeça dela? porque ela caiu lá em cima do guardado na janela eu não cortei ela jamais ela puxei ela caiu ela caiu ela caiu ela caiu ela caiu aí eu vi agora eu fui embora ela ficou no chão lá e ela disse eu fui manhã lá ela tira eu perguntei do moleque lá é pra cá ela veio ela morreu e a equipe velha que aconchatou lá que ela teve violência sexual? eu nunca não recebi ela jamais já tinha idade da minha mãe morreu depois ela eu falei a comida lá pra lá e já falei que eu vou sacanhar com ela sacanhar se tu matou eu matei mas eu sacanhei com ela não eu não não recebi mas por qual motivo? tu estava drogado? não eu não não eu não eu vivi eu estava vivido foi pra tomar ela para aputar algum dinheiro? não 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 eu não eu estava lá eu tinha eu estava trabalhando também eu trabalhava lá eu tinha minha casa lá tinha uma casa de palha lá eu não pensei te entregar eu me entreguei falei para a minha irmã eu vou me entregar que ele não dá para mim que ele não mata para esse bicho aí ele me reviu e todo esse tempo qual foi o local que tu se escondeu? eu estava lá até roça do meu tio lá aquela outra eu estava lá eu dormi sim eu estava lá papai da tocado é tu pernoitou aonde tu? eu vim para cá eu vim para cá onde foi que tu dormiu essa noite? dormi lá para cá para o quadrilhão para cá de noite na casa de quem? na casa de dois parentes lá do quadrilhão como é a novidade? eu de Chico acho que a Fátima sapatinha? a Fátima a minha de Chico eu não era assim nesse momento tu viu a viatura de chegar lá? não eu não vi não eu não vi não lá da roça tu viu a viatura? eu não vi eu estava dormindo eu dormi eu estava cansado até eu me dei eu estava forte eu vim para a terra falei para a minha minha mãe ela lá eu fui entregar porque a minha irmã queria me entregar minha irmã vinha tu está consciente do que tu fez que tu matou da senhora de 90 anos de idade? eu já fiz eu não tenho para cá na verdade eu vou pagar eu vou pagar aqui mas tu está consciente que tu matou ela? porque eu já estou já estou consciente ela já está morta lá eu vou cumprir minha pena aqui na verdade eu vou cumprir porque eu vou ser rainha que eu vou cuidar aqui para tomar assim um pouco de água tu não sente nenhum remoto? eu sinto assim eu morar com ela não morar com ela eu sinto ela como é a senhora? a senhora que te ajudou idade? 45 que ano que nasceu? do dia 10 de março para subir para a gente nessa idade eu falei agora dia 10 de março eu falei da minha sacola cadê a minha sacola? da minha na frente essa é do chão é eu eu vou emer não eu ... eu 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 tenho tenho eu eu , eu 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 A CIDADE NO BRASIL